Notícia a toda hora, oferecimento, Rafé, ferro e aço, telhas metálicas para sua obra, rapidez e qualidade pra você. O prefeito de Moriaé anunciou durante coletiva, nesta semana, o projeto de instalação de câmeras de vídeo monitoramento em pontos estratégicos da cidade. O projeto já foi enviado para votação na Câmara e logo após a aprovação terá o edital de licitação publicado. A expectativa é que o novo sistema entre em operação em cerca de 120 dias. Outras informações você confere no site da Prefeitura www.muriae.mg.gov.br. Participe aqui da TV Alterosa, mande sua sugestão de pauta para o nosso WhatsApp 9934 3420. Tem também o nosso Facebook e você pode acompanhar as notícias da região no nosso site. Até já. Notícia a toda hora, oferecimento, Rafé, ferro e aço, telhas metálicas para sua obra, rapidez e qualidade pra você.